Oi galerinha, nós estamos indo lá já buscar a motinha, está o meu tio aqui Nós vamos ter que deixar ela na oficina porque o cara que nós pegou não conseguiu arrumar ela É, eu pedi para colocar o farol em uma moto de trilha galera, sim, para eu poder trabalhar com ela Eu vou me mudar para o interior, como vocês já sabem, já tem os vídeos falando faz tempo Aí eu comprei uma motinha de trilha para eu poder andar por lá, para trabalhar, que é longe do serviço, onde é que eu vou conseguir lá Daí eu peguei ela só para eu ir lá, quando nós chegarmos perto eu volto Estamos chegando aqui já galera, vamos ver a motinha ali como é que está Vou gravar só carregando ela aí galera Galerinha, já estamos carregando a motinha aqui, já deram uma volta, só não gravei para não liberar ali o negócio lá Essa aí é a motinha, o tio já está puxando ali, vou levantar uma farolzinha, agora a gente vai levar ela na oficina para botar Motinha top 125, vamos só pegar o papel para poder transportar ela Sim, é mexida, está louco? Não tem 125 aí não Vamos dar uma banda com essa motinha aí, está lá galera Fala galerinha Fala galerinha, vamos dar uma volta de moto então Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Aqui é uma descida bem grande, galera. Não sei o que vocês estão achando ou se está gravando bem, galera. É a primeira vez que eu estou fazendo um motolog no canal. Olha, está freando bem. Está dançando a motinha, galera. Está louco? Eu vou entrar aqui para ver se está gravando bem ou não. Eu vou entrar aqui para ver se está gravando. Obrigado. Desliga ali pra mim. Aqui tá meio roxo, né? Ah, não é. Aqui, ó. Ah, galerinha. Me queimei feio. Olha só. Ontem e hoje já. Ah, tá louco. Tô aprendendo a andar de moto. Uai, eu me queimo inteiro, galera. E a minha casinha tá ficando assim, ó. Tão quase terminando ela. Os móveis estão todos aqui dentro ainda, galera. Então, mas é isso aí, né? Ah, eu vou parar porque minha perna tá bem demais.